DJ, DJ, Tomás, 011 Torta, torta, putaria Pica, pica, posição Vai ser dissesso, vai no Mostra essa calcinha que é essa porra é só Pica, 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 posição Vai sensualizando Mostra essa calcinha que é essa porra é só Pica, pica, posição Pica, pica, posição Pica, pica, posição D, DJ, Tomás, 011 Torta, torta, putaria Pica, pica, posição Vai ser dissesso, vai no Mostra essa calcinha que é essa porra é só Pica, pica, posição Pica, pica, posição Vai sensualizando Mostra essa calcinha que é essa porra é só Pica, pica, posição Transcrição e Legendas por Quintena Coelho